O Colégio Lúdico, um abraço a todo mundo do Colégio Lúdico, fez mais uma vez a campanha de arrecadação de cestas básicas para 100 famílias da comunidade Cantagalo. Olha que beleza, olha que exemplo a ser seguido. Pode soltar. Os alunos do Colégio Lúdico arrecadaram 100 cestas básicas para 100 famílias moradoras da comunidade do Cantagalo, que foram entregues no dia 4 de dezembro. O projeto social desse ano foi intitulado A Solidariedade é o Amor em Movimento. Orientado pela professora Deise junto aos alunos do segundo médio e com a colaboração dos alunos de outros anos, além de arrecadarem produtos de forma espontânea, eles fizeram gincanas, venderam pizzas e rifas para arrecadar verba para comprar os produtos que não conseguiram com a comunidade escolar. Como todos os anos, alguns patrocinadores colaboraram com a estrutura e logística do projeto, como por exemplo, camisetas e o caminhão usado para o transporte das cestas que foi doado para fazer o trajeto do colégio até a comunidade. Há 10 anos, o Colégio Lúdico se mobiliza para arrecadação de diversas campanhas sociais em prol de entidades e comunidades da cidade de Piracicaba. Em uma década de campanhas, já receberam doações do colégio, o Lar dos Velhinhos, Lar Betel, Ceacã, orfanatos, comunidades carentes, creches e cemitério dos animais. Jovens estudantes que se mobilizam para fazer ao próximo um final de ano melhor, exercendo a generosidade, pois a solidariedade é o Amor em Movimento. Colégio Lúdico 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 Lúdico